Esse é o maestro do baile, sucesso com a mulherada Esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Vídeo, Léo, solta pra elas, vai! Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Assim é que eu gosto, mas esse é o Léo da 17 Vídeo, Léo Solta pra elas, vai! Mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Vai que seu Léo da 17 Vídeo, Léo Solta pra elas, vai! Vem por cima e senta, senta Vem por cima e senta, senta Vai mulher, mexe o bumbum Vem por cima e senta, senta Vem por cima e senta, senta É o treinamento do bumbum Pate pezinho tremendo 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 bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Pate pezinho tremendo bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Assim é que eu gosto, mas esse é o Léo da X de sete Léo, solta pra elas, vai Mexe o bumbum Mexe o bumbum Vem por cima e senta, senta Vem por cima e senta, senta Vem por cima e senta, senta, senta Vem por cima e 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 senta, senta Vem, você me senta, 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 senta É o treinamento do bumbum Bate pezinho tremendo, bumbum Bate pezinho tremendo, bumbum Bate pezinho tremendo, bumbum Vai, mulher, mexe o bumbum Vai, mulher, mexe o bumbum Vai, mulher, mexe o bumbum